E aí galera, boa tarde, boa tarde, ainda estamos aqui agarrados aqui, já são, quero ver, deixa eu ver que horas que é agora São 17 horas e 17 minutos Puta sacanagem, podia ter saído agora de manhã, hoje segunda-feira de manhã De casa Que dava tempo de chegar aqui e ainda sobrava tempo pra descansar Mas é logística né, fazer o que? Tive que sair ontem né, sair de casa, perder o tempo com a família e tal Pra tá aqui hoje cedo, pra descarregar, e nada Tá, a gente tá acostumado nisso, faz parte Galera, eu quero fazer um tópico pra vocês aí sobre esse negócio de televisão, de fama Eu não me ligo desse troço não gente Gosto da rede social, youtube, facebook, eu gosto Mas tem negócio de mídia aí, isso aí é muita falsidade Isso aí é que nem nosso amigo ali, o... Agora não consigo falar o nome dele, é o Cajaú Antonelli, Cajau... Diz que ele fica bravo, chamar ele de Cajaú ou Cajau, não sei Não sei a pronúncia, tá escrito Cajaú Antonelli Fez um vídeo falando lá que o Rodrigo Faro fez aquela pegadinha com a Sula Miranda e tal Joga no Youtube aí o que vocês acham E... Mídia é isso aí gente, mídia não... Mídia não perdoa não, eles querem ibope Eu não gosto desse negócio aí de... De televisão, essas coisas E ou se eu um dia, alguma coisa que aconteça isso aí, ó Tem que piar meu mano, piar e piar bem Porque ir lá por aparecer... Sem chance aqui não, aqui o caldo é grosso viu E... Porque esse povo explora demais viu Você viu que o... O... O Cajau Antonelli aí falou lá, que o cara fizeram Eles tem nós, caminhoneiros, como se fosse ignorante Sujo É... Não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe mexer num telefone Não tem computador no caminhão Que nós somos grosso, que somos tarado Que só vivem em baile, forró, boteco, cachaça, mulherada também Mas não tanto assim, né Agora, a mídia, ela focaliza e quer passar essa imagem pro povo Caracteriza essa fantasia aí Vocês não lembram do Carga Pesada do Pedro e Bino? Que tudo pra eles davam certo, né Aquilo é uma fantasia também, gente Não é bem assim, daquele jeito não Aquilo ali, tudo arrumado E sempre se davam bem, sempre se arrumavam com mulherada e festa E nunca se ferrava com nada, né Mas é... Aquilo é... Tá certo, ali é uma obra de ficção científica, né Pra quem acha que na verdade... Acho que eu tô com a... Com a ráfita aqui, cara Olha aí, eu mordi o berço E... Pra quem acha que aquilo ali É uma... É um festival Isso ali é ilusão Não existe muito não E a televisão em si Se eles puder pegar um caminhoneiro E denigrir eles Eles não vão falar Olha aqui, ó Isso aqui sim que é um verdadeiro herói Que carrega o país nas costas Que carrega tudo o alimento que nós temos aqui dentro Da... Da... Da nossas casas É... Que tudo, tudo Me cite uma única coisa que não depende de caminhão Diretamente ou indiretamente Me cite uma única Só uma, vamos ver Ó, me cite uma única Que não dependa diretamente ou indiretamente de caminhão Tá vendo? Não tem como Só que isso aí De quem vê A mídia, ela gosta de fazer Coisa... Interessante Porque o que dá ibope na televisão É desgraça Falar mal dos outros É... Coisa engraçada E... E sacanagem É o que dá A mídia na televisão O caminhoneiro O que que ele tem pra mostrar? Engraçado Não é Pra mídia É... Sedutor não é Faz desgraça Não é Então não serve pra porra nenhuma Pra televisão O que que vai... Aí o que que eles tentam fazer? Eles pegam a imagem do caminhoneiro E tentam fazer um... Um palhaço lá Um bobo Um sujo Um cara que vive Maltrapílico Não sabe ler Não sabe escrever Que é... Burrão Que não conhece tecnologia Não conhece televisão Não conhece... E muito ao contrário Nós somos Os caminhoneiros Verdadeiros Professores de tudo Somos professores de geografia Porque andamos por tudo Que é canto do país Sabemos o que que se produz Em cada religião Como que se comporta o povo Em cada região Como que é a linguagem do povo O que que o povo come Somos professores de... 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 De tudo A gente se comunica com centenas de tipos de pessoas Com vários tipos de... 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 De índole Conversa Religião Somos... É... Conversa com gente Amigos que vem do norte Da Bahia Que tem o costume Conhecemos vários tipos de culinária Conhecemos o mundo inteiro Então engana-se Engana-se profundamente Quem achar que caminhoneiro é ignorante e burro Hoje eu desconheço quase muito pouco Caminhoneiro Não tem um notebook Não tem acesso à internet Dentro do caminhão E esse povo da televisão São uns... São muito mesquinhos Gente Eles gostam de pegar a gente Pra sacrificar E fazer um bobo da corte ali ó E depois ficar dando risada Entendeu? Essas palhaçadas que eu faço Esses vídeos aí Não é pra obter É... Fama Querer ir pra televisão Não Não tem acesso Eu quero um dia ir na televisão Me chamem Me chamem ir na televisão um dia E me dê Cinco minutos pra mim falar Eu quero falar O que que é um caminhoneiro de verdade Pra esse povo Mostrar Me dá de ó Tá livre Pode falar o que você quiser Não vou ofender ninguém Não vou falar nada pra ninguém Mas eu quero falar o que ó Entalado aqui da garganta O que eles pensam da gente E por que que eles usam a gente Como uns retardados Pra poder ganhar ibope Aqui não Aqui o caldo é grosso Tem gente que acha Que caminhoneiro É tudo trouxa Engana-se Eles não sabem Que nós que carregamos Tudo isso aqui Que existe Nesse país aí ó Depende de caminhão Diretamente ou indiretamente Isso aí é... O povo não enxerga isso aí Só que tem que ser coisa Que a televisão vive De ibope Tem que ter Alguma coisa Pra dar ibope Senão o povo Não acha engraçado isso aí É pra eles tem que ter Desgraça Ser engraçado Sair tiro Mulher rebolando Com a bunda de fora É o que dá ibope Caminhoneiro Isso é Significante Não dá ibope Ah lá Só que daí Eles carregam essa mentalidade Pra mostrar pro povo Que a gente Somos sujo Não tomamos banho Somos tarado Doentes mentais E que somos Porco Grosso Não temos estudo É A mídia fala isso Vejam aí Procura aí o vídeo Que o Rodrigo Faro fez Tá certo Que é uma pegadinha Não cheguei nem a ver Tô indo pelo Embalo do meu amigo Ali O Antonelli Que fez Uma pegadinha Lá com a Silvia Miranda Daí colocaram Um caminhoneiro Lá pra remontar Falaram que o cara Tava sujo Que o cara era Era E ele correndo atrás Da mulher Pra dizer que era Tarado O cara Ele mesmo falou Que o cara tava fedendo CC E Pra mostrar Aqui e lá Como fosse a imagem Do caminhoneiro Pro público Daí o povo Pensava Caminhoneiro é assim É barbudo Fedido É ignorante Não tem cultura Aqui ó Tá Aqui Pra mídia Que fala esse tipo de coisa Mostra a verdadeira Eu quero que venha 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 o desafio Venha me entrevistar Venha viajar comigo Quero mostrar pra vocês O que que é a vida De caminhoneiro Quero quebrar em 3 minutos Esse paradigma Que vocês tem De vocês achar Que a gente é tão Idiota assim Aqui ó Aqui o caso é grosso Meu amigo Eu ainda vou aparecer Na televisão Me aguardem Vocês vão ver O que que é falar Vou aparecer na televisão Mas vou aparecer Do jeito que eu quero aparecer Pra defender a nossa classe Vai vendo Me aguardem Tchau 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 Tchau